São nove e meia da manhã e eu estava até agora terminando de editar o vídeo de ontem Pra eu conseguir liberar hoje à noite O vídeo ficou com 40 minutos porque foi a arrumação daqui do closet Vocês sabem que não é um tipo de vídeo que eu gosto, mas não tinha como cortar mais Mas pra quem gosta tá aí 40 minutos de vídeo pra vocês se distraírem E eu mostrei realmente tudo que eu fiz aqui Só que eu agora tô atrasadíssima, gente, eu tenho um monte de coisa pra fazer Quem já assistiu o vídeo vai entender Eu disse que essa semana cada dia eu ia tirar a cortina e ia limpar a janela de um cômodo Não consegui fazer isso hoje Então isso significa que amanhã eu terei que tirar duas cortinas e limpar duas janelas Porque eu quero terminar as cortinas e as janelas na sexta-feira Porque daí no sábado eu só faço uma limpezinha geral e foco mais nos banheiros E daí fica tudo limpo e domingo eu descanso Então como não deu pra fazer isso hoje eu vou ter que correr agora Tenho que tomar banho e me arrumar O vídeo tá renderizando Eu vou ver se eu consigo dar uma olhada nele antes de sair de casa e já deixar ele subindo pro YouTube Acredito que não vai ser possível porque pra renderizar um vídeo desse tamanho vai demorar pelo menos umas duas horas e meia E eu não tenho esse tempo agora Eu vou sair pra almoçar com a minha mãe Hoje é terça-feira, eu tenho que buscar o Luan na escola Depois eu volto na minha mãe e depois é que eu venho pra casa Porque eu tenho reunião à tarde Então eu provavelmente só vou colocar pra subir no YouTube no final do dia Quando eu chegar, tá? E vou liberar só à noite Então eu vou tomar um banho rapidinho e já volto pra conversar com vocês enquanto eu me maquio, enquanto eu me arrumo Ok? Gente, agora eu vou ter que correr contra o tempo Então a minha maquiagem vai ser assim, ó Prontinho! Viram como foi rápido, gente? Foi no piscar de olhos Vocês mal piscaram e eu já tô pronta Vou colocar só alguns acessórios agora Porque eu esqueci o meu relógio e os meus anéis lá na minha mãe Então eu vou sem agora Quando eu chegar lá eu coloco E vou separar as roupas que eu tenho que deixar aqui pro porteiro E as que eu vou levar pra minha mãe E eu vou dar uma olhada no vídeo, vamos lá? Vamos ver como que anda isso daqui Eu podia ter passado um batom vermelho, né? Pra combinar com o sapato Faltam 48 minutos, gente Eu acho que vai dar tempo de deixar subindo pro YouTube Vamos ver Vou terminar aqui de me arrumar Já tenho tudo separado aqui Não Vou trocar só o brinco A corrente eu vou colocar essa Sabe qual é a pior coisa? Colocar corrente e pulseira com essa unha Olha, eu não consigo segurar Não consigo Levei uma sacola de roupa agora pra filha do porteiro Pros filhos, né? Pro menino e pra menina E os tênis eu dei pra ela também Eu acho que ela já tá chegando na minha numeração E eu agora tô separando as roupas que eu vou levar pra minha mãe Só que, gente Uma viagem não vai dar Eu vou ter que levar, sim, há semanas Porque não dá Eu tenho uma sacola cheia de bolsa Cheia de bolsa Outra sacola cheia de roupa E eu tenho que levar as roupas pro meu sobrinho Então vamos devagar Porque não dá pra eu levar isso tudo de uma vez A não ser que eu frete um ônibus pra eu levar Essa noite quando eu fui fazer minha oração Eu agradeci muito Por ter trabalho Por eu conseguir comprar as roupas pra mim Pro meu filho, né? Por eu manter a casa de uma forma geral Mas pensando em termos de vestuário E com esse desapego eu consigo ajudar muita gente que precisa De roupa, de sapato Então eu sou muito grata por isso tudo Às vezes eu brinco e falo Meu Deus, o que eu faço com tanta coisa? Vou jogar fora, isso tudo, gente Mas não jogo Eu realmente faço doação Então eu vou levar isso tudo pra minha mãe Porque minha mãe fica perto da igreja E a minha irmã também leva pra igreja dela Então eu prefiro fazer doação Então hoje eu vou levar pelo menos um saco pra doação E o outro vai pro meu sobrinho E depois o resto eu vou levando aos poucos Porque realmente não dá pra eu levar tudo de uma vez É muita coisa E depois eu vou levar tudo de uma vez Bom dia, são 20 pra 7 da manhã A Lua já foi pra escola 20 pra 7? Sim Tava que pensar Eu tô embaralhada hoje, gente Muita calma nessa hora Que eu ainda vou despertar E eu tenho fé Ontem eu não falei muito com vocês Eu cheguei do centro E tive reunião Aí depois eu fiquei tratando do vídeo Que eu precisava liberar ele ontem à noite E além disso também me deu uma crise de alergia Primavera chegando, né gente? Fazer o quê? Vamos ter que passar por isso Quem é alérgico aí Sabe que esse é o período do ano Que a gente tem os espirros todos na ponta do nariz Vem cá Pra vocês terem uma ideia Gente, eu espirrei tanto ontem Que eu fiquei com dor de cabeça O negócio foi feio E daí eu tomei dois antialérgicos Antes de dormir E falei, não vou tomar também o de dor de cabeça Ainda mais eu que não sou de tomar remédio Eu só tomo assim nesses casos extremos E daí deu umas dez e meia A hora que acabou a novela Nem sei se foi esse horário Mas a hora que acabou a novela Eu fui dormir Aí eu acordei meia-noite e tal Não dormi mais, gente Eu tô acordada desde essa hora E sabe quando você fica até tonta De sono Só que eu não posso dormir Eu tenho que trabalhar Eu tenho muita coisa pra fazer Acabei de colocar uma máquina de roupa pra lavar Vou ali fazer uma garrafa de café Pra eu ir tomando ao longo do dia Eu queria assistir o Chacrinha hoje De um especial do Chacrinha Mas não sei se eu vou aguentar não, gente Não sei se eu vou aguentar Ficar com os olhos abertos Mas vou tentar Porque amanhã é feriado, né? Então eu vou tentar ficar acordada Até o final do Chacrinha E amanhã de manhã Eu desligo o despertador E vou longe Pensa na pessoa que vai estar destruída hoje Sou eu E vocês sabem que eu não funciono Se eu não dormir, né? Então O que vai ser de mim hoje, gente? O que vai ser de mim hoje? Mas eu dou um jeito Eu vou fazer isso tudo Que eu tenho que fazer agora Eu vou lavar a louça Guardar as canecas Que estão ali limpas Vou tomar um banho Aí eu dou uma despertada Vou tomar café E, gente Vou indo Eu vou indo dessa forma hoje Vou me empurrando com a barriga, sabe? Tava vendo ali a novela Porque eu acho que eu dormi na novela ontem, gente Porque eu perdi algumas cenas Aí a pessoa anda desorientada Trataram essas olheiras Porque deve estar lá colada no crânio já Daí eu vou trabalhar, gente Vou lá arrumar meu quarto E vou trabalhar Porque ontem eu fiz pouca coisa No computador E eu tenho muita coisa pra fazer Eu tenho que organizar muita coisa ali dentro E eu tenho que recolher ainda as roupas do varal Tinha roupa ali ainda Que eu não coloquei na arrumação do closet E vocês gostaram, gente? Ai, eu fiquei tão feliz com a minha arrumação no closet Muito Fiquei muito feliz E fiquei muito feliz também com o comentário de vocês De ver todo mundo se inspirando Obrigada, tá? Então eu também tenho as roupas do varal pra tirar Então vamos lá, gente Já faz dez minutos que eu tô aqui falando Falando, falando Tô tentando me manter acordada Literalmente Porque, olha Eu sentei aqui antes do Luan sair E daí sabe quando o olho começa a querer fechar? E eu falei Jesus do céu O dia vai ser podre hoje Literalmente Mas a gente desperta, né, Baruquinho? Vamos dar oi pras meninas, Baruqui? Fala oi, meninas Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala Fala Eu tô bem Tô aqui no colo da minha mãe Tô muito bem Só que agora minha mãe vai levantar E eu vou ter que ficar sozinha no sofá Então é isso Eu vou ali fazer um café Pra eu despertar Tá bom? A gente vai se falando, gente Se eu não dormir A gente vai se falando durante o dia Tá bom? Eu vou ter que ficar sozinha no sofá Tô acordada ainda, gente São 10h40 E acreditem que eu ainda não tomei banho Não fui tomar banho Tô aqui na base do café Ainda não tomei banho Mas tô desperta Então eu tô trabalhando, gente Tô fazendo muita atualização Principalmente no blog Porque acabaram as campanhas, né Dessa map da P11 Então agora eu tenho que atualizar tudo, né Rede social, blog Tenho que atualizar tudo Lá pelas 8h30 da manhã Me deu uma vontade de chorar Porque é a minha reação Quando eu tô cansada E quando eu tô sem dormir Eu sinto vontade de chorar E daí o que eu fiz? Cantei Tava aqui postando nos stories Alguns louvores que eu ouço E daí eu começo a cantar Eu choro que nem uma bezerra desmamada Eu choro muito quando eu canto louvor Daí eu fiquei bem, gente Agora eu tô desperta Então eu vou terminar aqui de trabalhar Tô com a segunda máquina de roupa lavando ainda Porque eu coloquei de molho, né? Roupa branca E aí eu vou tomar meu banho, gente Antes do almoço Tô aqui quase desistindo de colocar as cortinas hoje pra lavar Não sei não se eu não vou colocar amanhã Aproveitar que é feriado E vou me dedicar aqui ao trabalho hoje Vou ficar por aqui no computador E daqui a pouco eu tenho que fazer o almoço, né? Daí eu levo vocês pra cozinha comigo Tomei meu banhinho Voltei pro trabalho São 11h54 Sabe quando é que vai me dar sono? Depois do almoço Vocês são assim também? Gente, tem me dado um sono depois do almoço Hoje, então, eu tenho até medo Do meu sono que vai vir depois do almoço Até tava pensando em ir pro centro, dar uma volta Mas eu não posso, gente Eu tenho que trabalhar Tenho um monte de coisa pra fazer Eu preciso adiantar meu trabalho Meio dia 15 já E eu preciso colocar o arroz no fogo Porque senão ele não vai ficar pronto O Luan chega e não tá pronto ainda E tenho que estender a roupa Mas vou colocar primeiro o arroz no fogo Daí, enquanto ele tá no fogo, eu vou estender a roupa Decidi fazer macarrão pro Luan Aí eu só coloquei ele aqui Coloquei água na carne E ele vai cozinhar junto com a carne Eu geralmente faço assim, gente Quando tem pouquinha carne Ou eu faço o arroz, né? Misturado Ou eu faço o macarrão E agora eu vou tampar E ele vai cozinhar A água vai secar E tá tudo bem, gente Tá tudo bem Hoje a comida vai ser dessa forma Vai ser mega improvisada Eu geralmente faço macarrão assim Quando eu já tenho carne feita, né? Como é o caso de hoje Ou quando eu vou fazer estrogonofe de carne Daí eu faço dessa forma Aí fica mais fácil Agora ele vai ficar molinho Vai cozinhar A água vai secando Até chegar no ponto O macarrão tá ó Prontinho Vocês já fizeram alguma vez dessa forma? É bem mais prático, gente Vai na minha dica Porque é bem mais prático Olha como que fica Tá quase pronto já Aí vai experimentando, né? Se ele já tiver molinho Daí não precisa pôr mais água Se ele tiver ainda duro É só ir colocando água Mas vai colocando aos pouquinhos E deixa cozinhar Deixa secar E vai experimentando Até dar o ponto Mas é muito mais prático fazer assim Gente, eu não tô conseguindo ficar com o olho aberto Precisa ir deitar um pouco Nem sei o que hora são Deve ser quase duas já Quase não Duas e um Mas eu tô Capengando Sem brincadeira nenhuma Nossa, já faz muito tempo Que eu não fico a noite inteira acordada Tem pessoas que quando estão com fome Ficam extremamente nervosas, né? Eu fico assim quando eu não durmo Gente, eu fico muito nervosa Muito nervosa Só que eu não quero dormir agora Porque senão depois da noite Vai me estragar o sono, entende? Eu queria ficar acordada Pra eu dormir Durante a noite Mas não sei se eu vou aguentar Ficar acordada não Nossa, eu tô Com o olho ardendo Parece que tem areia Dentro do meu olho E daí eu não tenho vontade De fazer nada, sabe? Nem de trabalhar Nem de fazer nada Nem de comer Nem nada Só tenho vontade de dormir Só dormir E daí eu não sei o que eu faço Olha, meu olho não abre, gente Não abre Tô ali esperando o e-mail chegar Porque não chega Ai, gente do céu O que que eu faço? Durmo ou não durmo? Olha, tá pesando Tá pesando Tá pesando Ai, alguém me chamou ali Ai, vamos ver pelo celular Eu não tô afim de ver Ai, pera que eu já volto Fui responder ali Que estavam me chamando Tô com a cara muito amassada São 4h23 Acho que eu dormi uma hora Mais ou menos Um pouquinho mais Talvez uma hora e meia Tô mole, 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 mole Tô caindo de sono ainda Só que tocou o telefone Daí eu acordei E agora eu não consigo dormir mais Acho que eu vou fazer um café gelado Com a marula pra mim Esses dias eu postei No stories do Instagram E algumas pessoas me perguntaram Como que eu faço Eu vou lá gravar E mostrar pra vocês Gente, é uma delícia Uma delícia Então, fica aí a dica Pra quem gosta de café gelado Faz o café gelado com a marula Que vocês vão amar Pra quem gosta de a marula Obviamente, né? Eu é a única bebida que eu gosto Então, pra mim combinou super Café com a marula E gelado ainda Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Your voice close to me Closer than my own heart Quando você quer Até a próxima E aí 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 E aí